Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje vou fazer um desafio que eu vi no canal da Laura Lee, que foi o desafio de utilizar a maquiagem da minha mãe. Portanto, eu pedi a ela para separar aqui alguma maquiagem, porque ela não tem propriamente uma bolsinha de maquiagem. Ela tem tudo no tocador dela, portanto, eu pedi a ela para colocar nesta bolsinha. Portanto, vamos lá ver o que é que ela tem aqui e o que é que eu vou ter que utilizar hoje. Já agora, eu tenho um vídeo em que maquiagem da minha mãe, portanto, eu vou deixar aqui o link para vocês verem. Uh, temos água micelar. Nada mau. Eu vou já começar por colocar aqui os ganchinhos para não ficar com a maquiagem no cabelo. Não tenho assim muitos produtos, portanto, vamos lá ver o que é que vai sair aqui desta maquiagem. Então, eu não tenho aqui nenhum creme, portanto, eu vou começar por aplicar a água termal da Avena, que é que a minha mãe utiliza. Afinal, tenho aqui um creme, só que é de olhos e ele é este aqui da Kiko. Portanto, é o anti-age spot cream e eu vou experimentar. Por acaso, nunca utilizei este creme. Minha mãe. E eu nem esqueço se isto é bem para utilizar de dia ou de noite. Despigmentante. Ok. Supostamente este creme é bom para tirar a escuridão das olheiras. Para a base, a minha mãe utiliza esta aqui da Inglot, que é a Perfect Cover Up Foundation. Eu fui com ela comprar esta base, só que eu não tenho esta base, eu sei que ela tem uma cobertura ótima, super alta. Só que eu acho que este não vai ser muito bem o meu tom, porque a minha mãe é mais branquinha que eu. Então, este é o número 81. Vamos lá ver. Ainda por cima eu estou com um autobronzeador. Que vai ser muito engraçado ver esta combinação. Como eu tenho aqui os meus pincéis de base, todos os tenho que ir lavá-los. Vou utilizar este spray aqui de limpeza, de pincéis da Kiko. Eu coloco diretamente e depois venho com o algodão. E estão a ver que sai a sujidada. Fica aí dica para vocês, se tal como eu, vocês de vez em quando esquecem-se de levar os pincéis. Eu vou levá-los hoje, em princípio, a todos. Esta seria a minha cor se eu não tivesse com o autobronzeador. Bom, então hoje vamos ter a cara mais clarinha do que o pescoço. Ótimo! É o que se quer. Gente, esta base é um bocado pastosa. Eu vou tentar resolver esta situação com bronzer, mas não sei como é que vai ocorrer. E, entretanto, acabei de me perceber que me esqueci de colocar o primer. Ótimo! Ah, é um primer verde, portanto também não me ia fazer grande coisa, porque eu não tenho assim tanta vermelhidão na cara. Agora, para corretor de olheiras, a minha mãe utiliza este aqui, que é o Under Eye Concealer, da Inglot. E também vai ser super clarinho para mim, portanto isto está a ir muito bem, muito bem. Esta correspondência de cores, oh meu Deus, isto é super líquido. Ok? Ok? E a base, apesar de ser um bocado pastosa a aplicar, depois até fica relativamente natural. Agora, para pó, também temos aqui um da Inglot. A minha mãe tem imensa coisa da Inglot e da Kiko, estou aqui a ver. E este aqui é o Loose Powder Light. Acho que a cor é Leip, não sei. É este aqui. E ele também é assim super claro. Agora, o bronzer que a minha mãe costuma utilizar é o Roola Bronzer, da Benefit. E agora é aquele momento em que eu vou tentar safar esta situação. Eu amo este bronzer, a sério. Eu de vez em quando roubo à minha mãe. Porque ele é realmente muito bom. Aliás, eu até acho que já o utilizei aqui no ouvido. Agora, vamos passar para o blush. E eu vou utilizar este aqui que eu nunca utilizei. Ele é da Arctic Holiday Collection. E é o 01 Marlorell. Ai, a sério. Eu e os nomes de maquiagem. É o Marlorell Biscuit. É este aqui. Agora, para iluminador, eu vou utilizar este aqui. Que ele é do sistema Freedom da Inglot. Portanto, eu não sei exatamente qual é o número deste iluminador. Porque no sistema Freedom da Inglot, o número está por trás disto. Então, eu não sei. Muito bonito. Este iluminador é muito giro. Vocês estão a ver? E é bem intenso. Mãe. Andas com o meu gosto de iluminadores, tu? E este aqui eu não comprei com ela. Portanto, Mãe anda a dar tudo nas compras. A próxima vez que for buscar o Hoola Bronzer, também trago este iluminador da Inglot para o meu kit. Para as sobrancelhas, a única coisa que eu aqui estou a ver que tenho é este fixador da Benefit, que é o Gimme Brow. Portanto, é só isto que eu vou utilizar. Não vou preencher, então. Agora, vamos finalmente passar para os olhos. E eu vou utilizar primeiro um primer. O que a minha mãe utiliza é este aqui. E este aqui ela utiliza por minha recomendação. Porque ela sabe que eu amo este primer da Essence. Então, eu disse para ela comprar. Agora, para as sombras, eu vou utilizar esta paleta da Inglot. Novamente, eu também não sei o número destas sombras. Porque estão por trás disto. Eu vou começar por utilizar este castanho aqui. Que é a única cor, assim, de transição que eu aqui tenho. Assim, tipo um castanho caramelo. E o look que vamos fazer hoje é super simples. Porque também não tenho aqui muitas sombras para utilizar. Tenho também aqui esta da Kiko. Pera aí, deixa eu ver. Uh, também é bonita. Portanto, também tenho aqui esta da Kiko. Vou ver se vou utilizar esta ou não. Mas eu acho que em princípio não. Vou só utilizar a paleta. Agora, a minha make estão a utilizar imenso estes lápis de olhos coloridos. E eu vou utilizar este aqui, que é da Sephora. Que é o Cry On Jumbo 12 horas. E este aqui é na cor beige. 05 beige. Então, eu vou utilizá-lo meio que para base de sombras. Para elas ficarem mais pigmentadas. E agora, a que eu vou utilizar na pálpebra é esta aqui, que é assim, um rosinha de champanhe. Com brilhos. E agora, aqui para o vizinho externo, eu vou utilizar este tom assim, também com brilhantes, mas mais burgundy. Vou só agora trazer um bocadinho do castanho aqui para baixo. E por último, para iluminar, vou utilizar este tom aqui mais clarinho. Que ele tem, assim, uns reflexos, mas ele é quase de mate. Eu ainda não tinha testado esta paleta da minha mãe. E estas sombras são incríveis. São fabulosas, tal como a minha paleta da Inglot. Gosto demais de trabalhar com estas sombras. Porque, como podem ver, elas esfumam super bem. Ficam com um acabamento super bonito. Agora, temos um problema, porque a minha mãe não utiliza a Lanner. Então, eu vou só utilizar lápis preto. E vou utilizar este aqui, da Rima London. Que é o Exaggerated Waterproof Eye Definer. Este lápis tem aqui, nesta pontinha, uma esponjinha para esfumar. E eu vou utilizá-la. Para dar, assim, este efeito mais despojado. E para os olhos, já só nos falta Rima, porque a minha mãe não tem, nem utiliza, pestanas postiças. Mas, portanto, a máscara de pestanas que eu vou utilizar é a Rima London Wonderful. É esta assim. E também não tem aqui Corvex. Portanto, vou aplicar diretamente. E isto é uma máscara de pestanas de volume. Que eu, particularmente, não gosto muito. Estes aplicadores, assim, super grandes. Não dão jeito nenhum. E, portanto, já só nos falta o batom. O que eu vou utilizar é este aqui, que a minha mãe me escolheu. Ou, por acaso, por acaso, batons é uma coisa que ela tem imenso. Mas, ela escolheu este para mim. E eu sei porque que ela escolheu, é que eu adoro este batom. Este é o número 26 da Inglote. E eu, de vez em quando, também vou lá pescá-lo. Por isso é que ela meteu aqui este batom para utilizar. E, por último, como eu não tenho fixador de maquilhagem, vou utilizar mesmo água termal. Para ajudar aqui a fundir tudo. E, esta é a maquilhagem final. Eu acho que, se eu não tivesse com o autobronzeador, esta era uma maquilhagem que eu super usaria e que adoro. Tirando, faltar aqui umas pestanas pertiças e, talvez, um eyeliner. Eu acho que a maquilhagem, de uma forma geral, ficou muito gira. E eu gostei da grande maioria dos produtos. Eu também, normalmente, vou às compras com a minha mãe. Portanto, algumas destas coisinhas até fui eu que ajudei a escolher. Conceito os gostos dela. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar lá em baixo o vosso gosto, se gostaram. O vosso comentário, digam-me o que é que vocês acharam. Não se esqueçam também de subscrever o canal e de ativar as notificações. É super importante vocês deixarem lá em baixo a vossa interação. Porque o YouTube não anda a entregar os vídeos a vocês que querem ver os vídeos. Portanto, garantam todas essas coisinhas lá em baixo. E, nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Um grande beijinho, um desejo que me tiene preso. Le quero mentir, pero le sou sincero. A ti dañándome la mente, he sido paciente quando te demora. Hace tempo queria verte e hoje por suerte sei que te devora.